Pênalti do Douglas no Rodrigo Grau, parecia que tinha havido já uma salta ali fora da área, né? Mas o juiz pegou mesmo, foi esse pênalti do Douglas, puxa realmente o Rodrigo Grau pela mão e ele mesmo cobrou para fazer Bahia 1 América de Natal 0, esse foi o placar final.